E a bagunça de Falcão Verso dele, Muriel Valendo cinturão mundial Vamos lá, e a bagunça Bem grande A câmera deixou bem grande agora, Simuriel Bem grande agora Vai começar, Baldu Vai começar, Baldu Vamos lá, vamos lá Vamos marcar aqui Tô nervoso aqui, tô nervoso Já tá cheio de arena Vamos lá, vamos lá Compartilhar Começou, começou E o Falcão tá indo pra cima do Morel E não deixou o Morel Boa, boa Trabalhou bem, trabalhou bem o Jeblin Encaixou o Jeblin Opa, esse braço gigante Respondeu rápido o Gushlin Gostei Ó, boa Vai falando aí, esquiva Calma que eu tô Calma, está dando bem o Jeb Está bom ali, uma sequência Rápido Já pensou no meu irmão Falcão Tudo ele capa a história pelo título Que legal Recebeu um golpe Não pode deixar esse irmão entrar É, eu tô nervoso Não pode deixar Tem que estar sempre fechadinho ali Tem que continuar indo pra cima Ele não pode errar esses golpes Não pode errar esses golpes Porque isso cansa o atleta Meu Deus do céu Essa troca de golpe tá brava Cuidado Fechadinho, Gush Fechadinho Tem que mover Tem que mover a cintura Mover a cintura Tem que mover a cintura Não pode ficar parado não Pode não Pode não Tem que mover a cintura Levantar a guarda também Tem um braço grande Sim, sim Fechadinho Não Não, não Não, Gush Não pode ir pra briga com ele Não pode ir pra briga Não pode ir pra briga É porque ficou nervoso Ai, ai, ai Não pode ir pra briga Ih, sentiu Não, não Não, não Sentiu Sentiu Não, não Não, não Caraca Ele tá sentindo, hein, esquiva Respira, respira Recebeu um gancho Não Não, não Não, Gush Não, não Agarra, clincha Agarra ele Agarra, agarra Agarra ele Agarra, agarra Agarra, agarra Segura Trava ele aí Tem que segurar esse final de rádio Agarra de novo Agarra de novo Não Não Ai, caralho Não, velho Acabou Caiu Calma, calma, calma É isso, calma Calma, calma Era isso Calma Calma É o Agarra de novo Emocionado Evidentemente Aí nesse Primeiro round Que Yamaguchi foi pra cima Do Do Morrell Foi pra briga Aí recebeu Um golpe duro Não conseguiu se recuperar Não, mas tá bem Tá bem Estão segurando ele ali Mas ele tá bem Estão segurando ele ali Só pra não levantar rápido Calma que tá tudo bem É que eu achava que o Yamaguchi Fosse se movimentar E não entrar em briga Com o Morrell Ele entrou pra brigar Com o Morrell E aí não deu Não deu, não deu Mas ele tá bem Vamos aguardar ali É que é isso É que é isso